Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre, ó, Revolut Dourado. É o novo cartão de metal chegando do Revolut. Como vocês sabem, nós somos o primeiro canal a indicar o Revolut aqui, o primeiro canal a receber o cartão Revolut também. E nós vamos falar do cartão dourado, e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pois é, como vocês sabem, um cartão de metal fora do Brasil, o Revolut, é famoso, né? No Brasil não, é um cartão estándar internacional Visa, né? E um cartão de plástico, como vocês podem ver, já fiz um vídeo mostrando pra vocês. O cartão bonito, a cor dele, o design legal, é internacional e com a tecnologia contactless por aproximação. O cartão Revolut vai lançar agora, no mês de agosto, né? O cartão Revolut Dourado. Porém, é pra uma edição limitada. Apenas mil clientes do Revolut terão o cartão dourado exclusivo da conta digital. Dá uma olhadinha nesse vídeo, né? Que eu tô mostrando pra vocês, esse formato do cartão dourado bonito, tanto o Revolut de metal aí, né? Vamos dar uma olhadinha no que diz o Revolut sobre essa nota do novo cartão. Chegou o seu momento dourado. Ganhe um cartão dourado de metal exclusivo. Converta mil dólares para ter chance de ganhar. Olá, Leandro. Cartão dourado feito de metal exclusivo, sim, por favor. Seja um dos poucos clientes com um cartão assim e comece a gastar com estilo. É mais que um cartão, é uma experiência. Você terá que fazer um câmbio de mil dólares para ganhar esse cartão. Mas corra, temos apenas mil cartões disponíveis. Por que esse cartão é tão especial? Esse cartão dourado de metal é feito com todo o cuidado em aço reforçado e pesa 18 gramas. Sua cor dourada exclusiva, acabamento feito a laser e marcas estampadas em prateado garantem seu estilo luxuoso. Use-o para fazer pagamento por aproximação em todo o mundo, em mais de 26 moedas e se prepare para impressionar. Como consigo ter um cartão desses, né? Para conseguir um cartão dourado, converta mil dólares no app. Corra, disponibilizamos apenas alguns desses cartões para o lançamento no Brasil. Então podem acabar rápido. Você não precisa fazer câmbio do valor total em apenas uma transação. Vamos juntar todos os câmbios desde janeiro de 2023. Essa promoção é válida até dia 20 de agosto de 2023. Ou até os cartões serem resgatados. Enviaremos um e-mail em agosto para avisar que você ganhou. Fique de olho. Abraço, equipe Revolution. Então gente, como que seria isso? Deixa eu mostrar para vocês. Só para você ter uma ideia, o cartão, ele está ali, né? Cartão standard totalmente ativado. Cartão totalmente ativado, né? Então ele pede para confirmar o cartão. Ative o cartão agora. Ele pede para que eu digite o número desse cartão que chegou para mim. Esse cartão eu não desbloqueei. Ele ainda é cartão Revolution, né? Que vocês estão vendo. O cartão, o aplicativo, ele tem ali a opção de você enviar remessa, transferir dinheiro para outros contatos. Você pode, na parte essenciais, ver cartões, poquete, cripto, cofres, aprender como fazer e também fazer saques, tá? Na parte principal, caso você queira falar com o atendente, tem lá fale conosco, você pode chamar o atendente. Basta colocar atendente, que vai chegar um atendente para falar com você, tá? Tem a opção aqui do momento de ouro, que é, no caso, o cartão dourado. Então você vai poder fazer essa experiência que vocês estão vendo aqui, que eu estou mostrando para vocês. E aí ele diz, né? Que você pode converter, no caso, vender moedas do Brasil para dólar, dólar para Brasil também, caso você queira. Então você pode comprar a moeda em reais e vender a moeda também, caso você queira. E aí, no caso, caso você consiga atingir essas regras de converter mil dólares, que daria cinco mil e pouquinhos reais, você conseguiria ter, então, o cartão dourado, logicamente, que vai passar por uma transição aí de... São mil cartões dourados que vai ter, né? Bem, Leandro, o que eu posso fazer com o dinheiro caso eu queira usar o cartão em outras moedas e tudo mais? Bem, você pode colocar aqui, por exemplo, adicionar nova conta, moedas do Emirate Árabes, dólar australiano, búlgaro, dólar canadense, franco suíço, euro, dólar Hong Kong, libra, coroa, dólar neozelandês, outros tipos, lira, turca e por aí vai, né? Então você tem todas as moedas que você pode fazer, que vocês estão vendo no vídeo aí também, que o Danilo está mostrando para vocês. Na verdade, você está tendo aí, na verdade, mais uma opção de uma conta, né? Aí você tem lá a opção de limites também, né? Saque em caixa eletrônico, R$1.600. Em câmbio, né? Você pode ver R$27.000 de câmbio na conta aqui da Revolution, né? Você vai ter, por exemplo, uma opção aqui de conta real e conta americana, né? Então tem todas as contas que você vai ter, essas duas contas. Caso você queira colocar mais uma conta, por exemplo, eu quero colocar uma conta euro, por exemplo. Então eu adiciono, né? Concluído. E aí, nas minhas opções de conta, eu vou colocando aqui, ó, só para você ter uma noção, tá? Aí eu vou adicionando contas, né? Então eu tenho conta Brasil, conta Brasil, conta euro, conta dólar, né? Então eu vou adicionando as minhas contas aqui que eu quero fazer a movimentação, tá? Então você vai trabalhando a conta Revolution assim. Leandro, esse cartão dourado, cara, é bonito demais, né? É um cartão de metal 18 gramas, né? Praticamente a mesma pesagem que tem de gramas do cartão americano, né? Esse cartão aqui, ele pesa 18 gramas, o dos Estados Unidos, e o do Bradesco pesa 23 gramas. Então é um cartão parecido com esse de metal, com a mesma gramatura que tem o cartão americano dos Estados Unidos, 18 gramas, né? E logicamente que é muito mais bonito que esse cartão, né? Então tá aí para vocês o novo cartão. Então, caso vocês queiram, tem que baixar o aplicativo da Revolution. É abrir a conta e solicitar o cartão, né? Assim que for aprovada a conta, você solicita o cartão Revolution aí. Mais um cartão de metal no Brasil e agora o primeiro de uma conta global e internacional, né? Você sabe que nós temos aqui as contas globais. CCS Bank, Inter, Avenui, Nômade e agora a Revolution. E a Revolution é o primeiro banco digital internacional de uma conta global, onde você vai poder fazer remessas e tal, fazer transferências também. E poder ter um cartão de metal, né? Os mil primeiros terão uma carta de metal até o mês de agosto. Eles vão divulgar os ganhadores do cartão de metal dourado, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Maurício Patrick, um grande abraço! Marcelo Fragoso, um grande abraço! Daniel Medeiros, um grande abraço! Baldei Costa, um grande abraço! Santos Personal, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo! Fique com Deus! Tchau, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto